A Ecotank L3250 e a L3150 são impressoras Epson bastante procuradas por quem prioriza a autonomia e a facilidade de imprimir, escanear e copiar. Ambas possuem tanque de tinta visível que podem ser acessados por uma tampa transparente. Um upgrade da L3250 é permitir a abertura do gabinete superior, facilitando tirar papéis atolados, por exemplo. As duas têm Wi-Fi, além de contarem com o recurso Wi-Fi Direct, que facilita a conexão com outros dispositivos. O usuário ainda pode usar seu celular ou tablet para comandar suas impressões pelo app. A qualidade de impressão e escaneamento dos dois modelos também tem um empate, com ótima resolução e fidelidade das cores, além de imprimirem sem bordas. Tanto a L3150 como a L3250 são capazes de fazer até 7.500 impressões coloridas e 4.500 em preto e branco. Segundo a marca, ambas imprimem 33 páginas por minuto no preto e 15 na versão colorida. Mas em testes, esses valores ficam abaixo dessa estimativa. Uma inovação da L3250 é o modo criação de tinta preta, que permite ao usuário combinar tintas coloridas para criar o preto. Ative o alerta de preço em nosso site ou app e fique de olho nas melhores ofertas.